E aí pessoal, a igrejinha aqui ó, tá abandonada, aí ó, eu já tirei uma foto dela aí uma vez, vou deixar no final do vídeo para vocês verem, aí Paulo, um momento, nós vamos fazer um urbex aqui na igrejinha abandonada, aí, vem aqui na beirinha da estrada, aí pessoal, a igrejinha abandonada aqui ó, na beira da estrada, a estrada tá passando ali ó, muito maneirinha, nós viemos aqui de cima, e quem chegou agora também foi a chuva, aí, a gente tentou fazer um urbex aqui na, aqui na igrejinha, mas se tá trancado ali, a gente não vai invadir a propriedade dos outros né, mas, bem interessante, aqui também tá trancado, e aí, o que vocês acharam aqui da igrejinha? Muito maneirinha né? É, vamos continuar! Tchau! 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 Pra quem nunca ouviu, pessoal, esse é o canto do pica-pau. É um pica-pau de cabeça vermelha que tá ali naquela água. Muito bacana, né? É, pessoal, a chuva chegou. A gente tá perto aqui de um ponto de ônibus. Vamos ver se dá tempo de chegar lá. Antes dela apertar, de repente não é aberto. O céu tá azul ali, ó. De repente só uma nuvem passageira. Mas é bom que veio pra refrescar, porque tava bem quente. O ponto fica aqui, ó. Bem pequenininho aqui. Não tiraram ele? Se o mato não engoliu. Olha ele ali, ó. É, pessoal, chegamos no nosso próximo ponto de parada. Aí depois é só seguir pra lá. É, pessoal, já fizemos a nossa segunda parada aqui no ponto do ônibus. Quem acompanha o nosso canal já sabe até onde eu tô, né? Aquele caminho ali vai pra Sardual. Ele também tem como voltar ali pra Anápolis. E o caminho que a gente vai pegar é esse aqui, ó. Pra secretário. Então, já alimentados, já hidratados. Já estamos indo embora agora, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí pessoal, bem em frente do Sitio Maitá, batendo 5 horas de caminhada, agora falta pouquinho para a secretária, é uma subidinha chata aqui, depois é só descida e é mais tranquilo. Agora que a chuva parou, abriu um sol bem forte, ainda bem que essa parte aqui da estrada é bem ensombreada. Vamos lá. E aí É pessoal, já bem no finalzinho já, a chuva voltou a pegar a gente aqui, mas está bem fraquinho, tá bom que é para refrescar que está bem abafado hoje aqui. Agora, faltando pouquíssimos quilômetros, daqui a pouquinho a gente já está pegando o busão e indo embora para casa. E aí Seu Abiato, como é que foi a caminhada hoje? É, foi boa, graças a Deus foi boa, apesar do tempo né, mas graças a Deus foi muito boa. Acho que estamos quase chegando né, faltam alguns minutos, algumas horas para nós chegarmos e o mais vamos seguir em frente. É isso aí, então vamos lá pessoal, vamos embora. Fazendo a Santa Teresinha. É pessoal, a chuva apertou aqui, mas nós estamos seguindo em frente, falta um pouquinho agora. Não tem porque a gente parar ou desistir. Então, é aquilo, com chuva, com sol, nós estamos aí. O negócio é cumprir a missão. Faltando bem pouquinho. A gente está passando aqui pela fazenda Santa Teresinha. Quem acompanha a gente pelo iqlok, vou deixar o link aqui em baixo, vai ver mais ou menos aonde a chuva pegou a gente aqui. E agora pegou com força, agora ela veio bem forte. Mas vamos seguindo. É pessoal, a chuva passou de novo, agora a gente já está no finalzinho já. Aqui do lado, me parece que eles estão loteando para virar um condomínio, alguma coisa assim. Já no último vídeo que eu gravei aqui, vou até deixar um card aqui para vocês darem uma olhada. que eles estavam fazendo aquela rua ali, olha lá. Pode ver que já foi pavimentado. Eles estavam fazendo ela. Agora, o rapaz ali em cima está fazendo um muro. Então, vamos lá. Vamos lá. Mas eu irei. Mas eu irei. Se inscreva. E aí pessoal, isso aqui é um absurdo, ó. Ó, olha aqui. Infelizmente hoje eu não tô com um saco aqui pra poder vir catando lixo. Até nem daria. Porque praticamente a estrada inteira a gente viu latinha, vimos sujeira. Inclusive lá no ponto do ônibus onde nós paramos. Complicado, né? Infelizmente hoje eu não tô com um saco de lixo pra ir carregando. E também a distância é muito grande, né? Então aí acaba complicando um pouco. E aí 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 É pessoal, quando a gente vai lá. A gente escuta essa cachorrada aí, ó Que é o canil do lado da outra rua Isso significa que Estamos chegando Falta pouquinho Mais aqui a frente Opa Mais aqui a frente a gente já vai chegar na igreja E a igrejinha já marca O final da nossa caminhada É pessoal Fechando aí, ó Sete horas de caminhada Vinte e cinco quilômetros Nós dois aqui estamos Tranquilo Não aguentamos mais uma Mentira Tô tudo pra chegar em casa Mas é isso aí Eu vou deixar agora pra vocês As fotos aqui no final do vídeo Se inscreva no canal Deixa aquele seu joinha Comenta uma coisa bem bacana aqui embaixo E compartilha o vídeo aí com os amigos Para o nosso canal Tá crescendo cada vez mais Falou? Então aqui, ó De frente pra igrejinha Encerramos o vídeo E vamos deixar as fotos agora Próxima 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 Tchau, tchau.